Choque de Cultura. Vamos conversar, vamos ver o que tem pra dizer o Choque de Cultura entre Brasil versus resto do mundo. Maravilhoso. Não assisti ao vídeo ainda, vamos assistir juntos aqui. Você achou que não ia ter competição nessa temporada do Choque de Cultura? Acertou! Mas acertou errado, otário! Tá começando mais um Choque de Cultura. Acertou errado. Cultura, programa cultural com os maiores nomes do transporte alternativo do país. Sempre falando sobre cultura e hoje, Brasil contra o resto do mundo! Muito baixo. Muito baixo. No programa de hoje... Não tinha reparado, é o gigante ali, gente? É o gigante! Vascão! Vocês sabem que eu sou vascaíno, né, gente? Pelo menos a galera que tá sempre comigo já sabe. Então, assim, pra quem não sabe, além de toda a apresentação que eu fiz pra vocês até agora... Vascão, sou vascaíno, sou sofredor, mas sofredor com orgulho, tamo aí. Julinho Davan ali, inclusive, Vascão. A gente vai colocar o cinema brasileiro pra enfrentar no campo os filmes dos países que têm o cinema mais forte do mundo. Então, hoje o clima é de mundialito, é mata-mata, é cachorro invadindo o campo, é repórter tomando cabeçada de técnico, é imprensa perseguindo o dirigente, apedrejamento de ônibus, ou seja, alegria pura, carrapato. Maurílio, começa já apresentando o primeiro jogo pro pessoal de casa. Boa noite, atletas da sétima arte de todo o Brasil. E o primeiro embate da nossa tão aguardada competição é Brasil, representado pelo filme Aquários, contra a Coreia do Sul, representado pelo filme Parasita. E aí, chat, antes da gente ver o que eles têm pra dizer, como é que fica? Parasita ou Aquários? Qual vocês preferem? Pois eu dou a minha opinião também. Parasita ou Aquários? Parasita ou Aquários? Parasita, parasita... Não assisti nenhum dos dois, justo. Eu tô com um John aqui. Aquários é o pior filme do Kleber Mendonça Filhos. De longe. De longe. Eu gosto do Kleber, mas eu acho Aquários bem fraquinho. Acho fraquinho. Mas... Parasita. Nesse caso é Parasita. Nesse caso é Parasita. Nesse caso o Brasil perdeu a disputa. Maravilha. Hoje o programa tá bem mastigado aí, pra você que é mais burro poder acompanhar. Gosto. Gosto bastante de som ao redor. Som ao redor pra mim é o melhor do Kleber. O nosso querido choque de cultura. Então, choque é inclusão! Coisa boa, hein, Rogerinho? Tenho certeza que o pessoal mais burro que tá em casa ficou muito feliz com o seu cuidado. Mas quem mais burro tá sempre muito feliz, Linho? Essa é a beleza da burrice. Exatamente. Então, Simone, já pode rodar as imagens aí do Parasita, que a bola tá rolando. Adversário Forte, a Coreia do Sul pro Brasil, que esse filme aí parasita, ele retrata muito bem o cotidiano do piloto coreano. E qual o piloto que nunca teve que dormir na casa de um passageiro? Eu mesmo já passei dois meses na residência do tecladista Marcelo Lobato, do conjunto O Rapa. Caraca, ele é maneiro? Não sei. Não nos encontramos em nenhum momento, Julinho. Eu ficava escondido ali, né? Segundo o Mamãe Falei, então, nós temos aqui o Parasita de verdade, né? Pra quem viu o react do Mamãe Falei, gente, Gimo Kent, daqueles mais quentes, pelando, né? Mamãe Falei falando sobre o Parasita e dizendo que, na verdade, o Parasita no filme é o pai. É o motorista. Ele é o Parasita. Porque ele não ensinou para a família a planejar o futuro. Então, ele é o Parasita. Olha a lógica. Gimo Fervente, Fervente. Assistam esse react. Tá lá no YouTube, gente. Assistam esse react. Tá maravilhoso. Esse e o react do Bacurau também tá muito bom. Quando o Mamãe Falei inaugura o gênero filme de Nordeste. Nossa, aquilo tá uma beleza. Uma beleza. Tá lá no YouTube. Vocês vão ver aqui no cantinho, lá embaixo, tá vendo? Arroba, prof. Felipe Neão. Vocês conseguem achar o meu YouTube. Filho Parasita. Agora o filme... E procurando não dar trabalho nenhum. Me alimentava só de madrugada. Comia os... Os danoninhos dele. Dormia embaixo da almofada do cachorro. Fazia as minhas necessidades na pia da cozinha. Pra não fazer barulho de descarga, né? Na tarde da noite. Enfim. Fiz questão de ser um hóspede... Descarga. Você é muito consciente, Renan. Acho que isso é importante. Agora, o que me incomodou muito aí nesse filme Parasita foi ver esse piloto coreano. Um profissional, né? Como você bem ressaltou aí, que poderia estar entre nós. Ele tendo que dirigir com o patrão dele dentro do veículo. E hoje, todo mundo que dirige aqui sabe disso. Do jeito que tá o trânsito, você não chega no horário se você não entrar em alta velocidade em cima de uma calçada. Uma coisa que eu não entendi nesse filme do Parasita é o pessoal ficar reclamando de desemprego. É no Bacurau que mamãe fala e reclama que uma cena a moto tem um som e outra cena tem a moto com outro som. É esse mesmo, cara. E ele imita o som da moto. É muito bom. É muito bom. Não, e é muito bom que eu não sei em qual é. Se é no do Parasita ou se é no do Bacurau, ele começa a falar que vai fazer uma análise técnica dos filmes. E a única coisa que ele faz é... Não, isso aqui é muito bom. Não, isso aqui é muito bom. Muito bom. Maravilhoso. Isso aqui é muito ruim. Mas é muito bom. Essa é a análise técnica dele. Aliás, é a análise técnica de todo liberal gosta de se falar, né? Não, nós vamos ter um governo técnico. E o governo técnico é esse. É muito bom. É muito ruim. É muito bom. É muito ruim. Ou seja, não existe isso de governo técnico. Coreia do Sul é igual o Brasil. É botar uma mochilinha do Rappi nas costas, alugar sua bike do Itaú e graças a Deus você tá subempregado. Que isso? Não, pera aí, Juliano. Bike? O que é isso? Mas a Coreia do Sul tem tanto Rappi, cara, que corre o risco de você fazer um pedido e você mesmo ter que entregar. E ainda por cima o Rappi te multar por você ter comido o seu próprio lanche. Maravilhoso, porque isso aqui já começa, e o choque de cultura é maravilhoso nesse sentido, né? Como eles conseguem traduzir na piada essas discussões sociais tão pujantes nos dias de hoje, né? É conceber, por exemplo, que um filme como Parasita, isso é muito importante, tá, gente? A gente já conversou isso em alguns outros momentos, mas vale sempre reafirmar isso. É perceber que um filme como Parasita realmente é muito bom, mas Parasita ter ganho o Oscar, ter tido representatividade nos Estados Unidos e no Ocidente como um todo, não é simplesmente porque é um grande filme. É um grande filme, mas há outros grandes filmes na Coreia do Sul e no cinema oriental, no cinema japonês, no cinema indiano. Por que que os outros filmes não chegaram aqui com a mesma representatividade que um filme como Parasita? É ter em mente que a indústria da cultura da Coreia do Sul e a Coreia do Sul como um todo é um aliado político dos Estados Unidos, importante naquela região. Então, ter um aliado político para os Estados Unidos, importante historicamente, né? Ter um aliado político dentro daquela região geográfica para os Estados Unidos é de suma importância. Na medida em que temos ali a China, temos ali a Coreia Popular, temos ali, enfim, todo um amálgamo de questões políticas bastante envervescentes no momento histórico que estamos vivendo. Então, Parasita é ter ganho não foi simplesmente porque Parasita é um bom filme, mas porque o Oscar é um instrumento da indústria da cultura e a indústria da cultura é um instrumento político dos Estados Unidos. É um instrumento político dos Estados Unidos. Ainda que, e isso é muito importante, Parasita seja um filme que reforça as contradições do capitalismo. E, sobretudo, as contradições vividas na Coreia do Sul hoje. Aí vocês vão perguntar, tá, Felipe, por que, então, que a indústria da cultura coreana vai reforçar as contradições do capitalismo naquele momento histórico? Aí o Mark Fischer já nos indica bastante sobre isso. A indústria da cultura, ela engloba para si aquilo que seria anticapitalista. Transformando qualquer experiência, qualquer crítica anticapitalista em utopia, ilusão. Na medida em que o único caminho possível seria o capitalismo, como o único caminho real possível. E aí, qualquer crítica anticapitalista se torna inofensiva. Ou seja, Parasita é inofensivo. Por quê? Não porque o filme em si é inofensivo, mas porque a indústria da cultura transforma-o em inofensivo. Parasita ganhar o Oscar, gente, é o sintoma, é o selo da sua inofensividade. É o selo da sua inofensividade. Ainda que seja um filme, mais uma vez, que explora e que expõe as contradições de uma Coreia do Sul. Que, através do crescimento acelerado do seu capitalismo, promove segregação social, sofrimento psíquico, encarceramento e enjaulamento através da especulação imobiliária, subemprego. Então, a indústria da cultura tem papel fundamental nesse reforçamento nesse projeto de transformar qualquer experiência, qualquer crítica anticapitalista em inofensiva. Dar um prêmio para um filme como esse é o atestado da sua inofensividade dentro do contexto da indústria da cultura. Mais uma vez, isso não é uma crítica explícita à Parasita, mas em como o capitalismo e a indústria da cultura transformam esses filmes em indústria da cultura. Dá uma licença, eu queria apontar uma inverdade nesse filme. Aponta! Nenhuma mulher em sã consciência que se vê diante da possibilidade de esquecer o seu marido dentro de um buraco, vai voltar para buscar o cara. Está a cada dia mais difícil para a gente encontrar uma mulher otária, infelizmente. Não, e o sucesso desse filme Parasita aí é só por... É o pensamento do reacionário, né? É o famoso pensamento do reacionário. Aquele lugar onde, no passado, as coisas eram melhores. A gente sempre conversou aqui, é o tal da pulsão de morte, né? No passado, as coisas eram melhores. Que, no passado, as coisas eram muito boas, etc e tal. Aquele passado idealista que eles constroem na cabeça. Tinha ordem, tinha felicidade, etc e tal. Mas, como o nome já indica, é idealismo. É uma mentira, é um mito. É um mito. Que, na verdade, esconde os seus verdadeiros interesses que o Julinho Davan que trouxe para a gente. O interesse dessa galera de voltar para o passado é o passado onde eu poderia, simplesmente, de maneira mais eficaz ainda, porque, enfim, ainda há hoje, né? É ter uma mulher como um objeto ao meu lado. Ou ter a chibata na mão. Ter os aparatos técnicos da violência ainda mais exacerbados. Esse impulso de um regresso ao passado, esse impulso irracionário, esconde seus verdadeiros interesses mascarado por esse idealismo de que as coisas, de fato, eram melhores. Esse mito que nunca existiu de que as coisas eram melhores. Porque ele trata de um tema que acontece com todo mundo, que é o empregado safado. Você não pode confiar. O Maurílio mesmo, eu revisto ele todo dia. Mas os filmes, antigamente, eram melhores mesmo. Não, não eram melhores. Eles eram diferentes. Essa que é a questão. A gente tem que sempre olhar para o passado com a perspectiva também da constituição técnica da coisa. Ou seja, quando a gente pensa no que é a técnica, a gente tem que ter a compreensão de que técnica é meio. E, portanto, meio da realização de um artista que vai empregar nesse meio uma criatividade, um trabalho criativo que gerará o resultado final. Entretanto, como o Milton Santos nos indica, e aqui o meu lado de geografia, toda técnica tem idade. E, portanto, os usos que se dão a essa técnica que tem idade são frutos de um tempo específico. Por assim dizer, é impossível que a gente tenha em mente essa perspectiva onde o filme do passado poderia ser realizado hoje na medida em que aquelas técnicas são frutos daquele tempo histórico. Na medida em que, no passado, também não poderia ser feito algo como é feito hoje, porque as técnicas empregadas hoje, mesmo as simples, são técnicas frutos do tempo do hoje. E aí, quando estamos olhando um filme, nós temos que ter essa perspectiva, de ter a consciência de que estamos enxergando técnicas que foram empregadas sob usos do passado. Não estou dizendo que a gente tem que aplicar o olhar de alguém do passado porque isso é uma impossibilidade, isso é um anacronismo. Mas ter a consciência de que são técnicas do passado. Inclusive, para aqueles que têm uma certa aversão ao antigo, de assistir coisas antigas, ter essa tomada de consciência faz com que a gente consiga assimilar e aproveitar muito bem esse tipo de reprodução social. Assistir filmes antigos, que é muito importante, inclusive, para entendermos como o cinema chegou ao que temos hoje. E entender o cinema como temos hoje é entender, inclusive, como essa arte se reproduz no âmbito social que estamos inseridos, na materialidade na qual estamos inseridos. Na materialidade na qual estamos inseridos num mundo rodeado por telas. Gente, o audiovisual, o cinema, molda a nossa existência. Entender como isso chegou é importante. Então, assistam os filmes antigos também. É importante. Aquários! Vamos ver umas imagens da Aquários? Esse prédio tá vazio, né, cara? Eu só saio daqui morta! Andai, andai, a gente vê logo. Esse rapaz aí passa o filme inteiro enchendo o saco da sonela. É, ainda tem isso, né? Tem filme merda em qualquer época, como também tem filme bom. Então, e a grande questão que a gente precisa ter em mente nesse sentido é que, quando a gente vai falar dos filmes antigos, a gente tende a acreditar que os filmes antigos são melhores. Eu digo assim, nós cinéfilos, né? Porque quem não tem uma... Não tem um... Não é... Não entrou ainda nesse mundo, não aproveitou ainda esse mundo, digamos assim. Isso aqui não é nada... Nenhum discurso de que se iluminou e por isso encontrou a verdade. Nada disso, tá, gente? Isso é bobagem. Mas quem não entrou nesse mundo ainda de aproveitar esses filmes mais antigos tende a acreditar que nós só achamos filmes antigos bons. Mas por que há essa percepção? Porque, ora, quando a gente vai assistir... Quando a gente vai indicar aos filmes antigos, é claro, a gente só vai indicar aos filmes bons. A gente não vai dar luz aos filmes ruins. Saca? Então há essa sensação de que o antigo era maravilhoso. Era tudo maravilhoso. Porque é isso que a gente volta. É isso que a gente regressa. É nisso que a gente vai regressar. Entretanto, quando a gente fala do cotidiano, do hoje, a gente entra em contato com as coisas do hoje cotidianamente, diariamente. E, portanto, no cotidiano, nós entramos em contato com o bom e com o ruim. O que nos dá a falsa sensação de que o que é feito hoje é muito pior do que no passado. Porque existe muito mais porcaria. Mas no passado também existia muita porcaria. A gente só não dá luz a elas. A Braga pra comprar o imóvel dela e saia doutor abobrinha purinho, né? A gente já viu isso no Castelo Rá-Tim-Bum que ele doutou lá que ficava querendo comprar o imóvel e jamais conseguiu. Ou seja, a Aquários, repetindo, mais uma vez, contando a triste história, a triste situação do empresariado da nossa construção civil. É, mas a vantagem de morar num apartamento caindo aos pedaços igual esse aí da Sônia Braga é que a chance daquela família coreana querer morar lá é nula, né? Não, mas o Castelo Rá-Tim-Bum era mais caindo aos pedaços ainda. É cheio de monstro, de animal... É, no caso, assim como Parasita, Aquários é um filme que discute também especulação imobiliária, contradições do capitalismo e tudo mais que a gente estava discutindo agora há pouco, né? No caso, no contexto de Recife. Falante tinha que derrubar tudo e ergueu um novo Castelo Rá-Tim-Bum com varanda gourmet, com seguranças armados, com espaço rock corner pra criançada tocar um green day e passar uma droga. É, aí já não sei. Mas, de qualquer maneira, ponto pra Aquários, Brasil classificado! É Brasil! Bota o Holodun aí pra escolher a memória. Que Holodun? Tá cortado o Holodun. Já tinha conversado com o Simone sobre isso. A vitória do Brasil sem Holodun? Cortado o Holodun. Brasil classificado. Parasita ficou de fora aí porque invadiram a casa, né? Então, perdeu o Parasita. E o Brasil vai pra próxima fase, a fase que vai definir quem é que vai pra final. E ele vai pegar quem? Suécia! Ih, Brasil e Suécia. Qual será o filme? Qual será o filme da Suécia? Ó, antes de a gente ir pro próximo, deixa o seu sub aí, galera. Apresentei a galera aqui do chat com novos subs. Deixa aí o seu sub. Usa o sub Prime aqui, o Amazon Prime. Bota aqui do ladinho aqui a coroazinha tem pra vocês usarem o Prime pra deixar o seu sub. Vamos lá. Contribui com o projeto de live pra que isso aqui continue acontecendo daqui pra frente, beleza? Ajuda aqui o... o camarada, beleza? Vamos lá. O cinema é uma arte industrial, peraí. O cinema é mais arte industrial, ele sempre foi mercadizado do extremo, ele surge como indústria. Sim, o cinema surge como indústria. Isso é uma das grandes peculiaridades do cinema. Como ele surge como indústria, ele já surge no contexto do capitalismo industrial. E no capitalismo industrial, acompanha o desenvolvimento técnico inserido dentro desse contexto. Ou seja, a técnica que serve aos interesses do lucro, e não necessariamente aos interesses do trabalhador e do artista que está realizando, que está empregando o uso dessas técnicas. Isso vai trazer uma série de contradições ao longo da história do cinema. Você concorda que os filmes de Hollywood na virada do milênio foram incríveis? Cara, a Hollywood produziu muita coisa boa. E a virada do milênio sempre... E a virada do milênio ao longo do globo foi maravilhosa. Tem muita coisa maravilhosa sendo feita ali nessa segunda metade da década de 90, primeira metade dos anos 2000. 1999 foi um ano maravilhoso, inclusive, para o cinema. Brasil sendo representado pelo filme do Edir Macedo, Nada a Perder Dois, e a Suécia vai vir com o filme Sétimo Selo, do Ingmar Berg. Vou nem entrar no... Ingmar Berg. Muito bom, muito bom. Então, dois filmes sobre religião, né? Essa é a conexão dos filmes. ...de Ingmar, hein? Porque eu não conheço o Ingmar, mas o Edir Macedo, eu conheço a trajetória dele, acompanhei a carreira, e sim... Eu não conheço o Ingmar, não conheço o Ingmar. ...que ele é o verdadeiro rei da TV, não tem essa de Silvio Santos, não. Só que o baú da felicidade do Edir está um pouquinho abaixo do Silvio, porque o do Edir você paga as parcelas lá bonitinha em dia, mas só vai pegar o prêmio depois que morre. Cara, mas eu acho esse filme aí Nada a Perder, do profeta Edir Macedo, é mentiroso, né, cara? Que todo mundo sabe que o Edir tem muito a perder, sim. Só de patrimônio declarado são dois bilhões que ele tem pra perder, sem contar tudo que ele já perdeu, né? Ele perdeu a Ana Maria Braga, perdeu o Marcos Mion e todos os alunos da Escolinha do Cogu. Maravilha. Então deu pra gente ver aí a vibe do nosso querido Edir Macedo. Vamos ver agora umas imagens do filme do sueco aí. É, o sétimo selo pra quem não viu é o jogo com a morte, né? Tem um quadro, inclusive, que eu esqueci de quem é agora, que foi inspiração pro Bergman pra realizar esse filme. É um soldado na Idade Média nos tempos da Peste Negra que vai jogar o jogo de xadrez com a morte. Ou seja, o único jogo onde é impossível se vencer. Ele atrasa a morte durante o jogo, mas ele não... Mas como qualquer jogo de xadrez com a morte, qualquer jogo contra a morte, é impossível de ser vencido. Sobretudo, contextualizado, e essa é a grande questão ali do filme, contextualizado sob a ótica da Peste Negra na Idade Média, né? Então, assim, é mais ou menos essa lógica aqui que ele tá percorrendo. O silêncio de Deus frente à dor do mundo, enfim. Nada a ver, tá, internet? Nada a ver. Que eu fui ver o filme e é um filme de praia. E praia é verão e verão é alegria, gente. Como é que o filme é triste? Eu acho até que isso é morte. É ótimo. É muito bom isso. Porque o choque de cultura, na ironia deles, parece o Mamãe Falei falando de verdade, falando como ele fala mesmo, né? É tipo o Mamãe falando de filme de Nordeste que é o filme de praia, né? E o filme de praia é tudo igual, é alegre, é feliz. Se a morte vier pro Brasil, pra gente ter alguma chance, teria que ser aí esporte de praia, que aí a gente é bom. Aí teria que ser, talvez, aí um frescobol, uma altinha, duplinha de praia, até mesmo um bodyboard. Tinha que ser bodyboard. Bodyboard. Tinha que ser bodyboard. Se a morte vier disputar um bodyboard no Brasil e ela pega uma Neymar a carvalho, ela perde. Primeiro caixote que a morte tomar já se despedaça todo. Agora nós temos a volta dos nossos aqueles pets, né? Urinando novamente na nossa praia. E eles iam fazer a festa aí na alçada dessa figura sobrenatural. Temos um vencedor. Maravilhoso. Se a morte disputasse um bodyboard aqui no Brasil, ela perderia. Maravilhoso. Isso aqui é... É ouro. Renato. É, em dinheiro é Brasil, na minha opinião. Júlio, eu vou de Edir também porque o Ingmar, o Ingmar é muito bobo. Falta malícia pro sueco. O sueco não tem malícia nenhuma. Eu vou de sétimo selo, Rogerinho. Embora eu não tenha assistido os seis anteriores, eu sei que é um filme muito importante pra história do cinema mundial. Eu prefiro o do Edir também, então... Maurílio, perdeu! Ainda que eu não tenha visto os seis anteriores, é ótimo. Eu... Eu não tô competindo em nada, cara. Então você perdeu o de W.O., que é muito mais vergonhoso. Então, Brasil! Brasil! Brasil classificado pra final. Final já? Final já. É... É... É torneio curto. Tem que estar bem preparado, cada jogo é importante. Simone, quem? Brasil vai pegar a... Espanha! Meu Deus do céu! Provavelmente vai ser Almodovar, né? É... Apesar de... Ó... Uma coisa que eu... Eu acho que eu não falei, mas acho que... Na verdade, quem me acompanha há algum tempo já sabe. Eu não sou tão fã assim da Almodovar, talvez... Apesar de ser um dos grandes mestres do melodrama e tudo mais, eu não sou tão fã da Almodovar assim não. Eu gosto muito de envolver, mas eu não sou muito fã não. Nessa grande final, temos o seguinte, Brasil, representado aí pelo filme Robocop, do nosso querido José Padilha. Valeu! Damarçou, pra eu deixar o seu... seu sub. Inclusive, galera, se vocês quiserem ter os... os... os emotizinhos, deixa o seu sub aqui, deixa o seu sub aqui embaixo, use o seu Prime, deixa o seu sub aqui pra ajudar o Project Live toda terça, quinta e sábado acontecendo às 16 horas, terça e quinta e sábado às 10 horas da manhã. Chega mais. Enfrentando o filme espanhol, que é o seu equivalente lá da Espanha, que é o filme A Pele que Habito, dirigida pelo nosso querido... É, o meu filme espanhol favorito é um filme do Carlos Sauron, chamado Cria Corvos. Esse filme é muito bom, é maravilhoso. Muito bom. Só dou sub quando você mudar pra Cine Leão. Não, não vou deixar. É... Eu gosto do meu próprio Felipe Leão. É bom, é bom. A galera tem que aprender a usar meu nome também, pô. Pedro Almodova e estrelada pelo Antônio Bandeiras. Mas vai ser um jogo fácil pro Brasil aí, o Julinho. Porque o filme do Padilha, o Robocop, é muito superior a esse período. E começa a treinar a usar meu nome me seguindo. Então segue lá embaixo, ó, tá vendo ali? Prof. Felipe Leão, me segue lá no Instagram. Tenho certeza que vocês vão curtir me seguir por lá. Eu respondo sempre vocês lá nas caixinhas de perguntas, nos stories, todas as dúvidas que vocês tiverem com relação ao cinema e tudo mais. Muito conteúdo produzido por lá também, exclusivo, por lá. Então, me segue lá. Se inscreve também no YouTube pra saber sempre quando surgir os novos cortes que saem aqui das lives. E vambora. ...de cabrita aí. E outra coisa que eu não entendo é por que aquele médico do Gugu, que já tava fazendo uma transformação complicada ali de homem pra mulher, já não transformou ela logo numa policial do futuro? Tava na cara do gol? É porque o cinema espanhol, Rogério, ele não se importa muito com o combate ao crime. Ele tá mais preocupado em retratar belas cenas de sexo oral dentro de uma igreja católica. Não, senhor. Quem não se importa com o combate ao crime é o senhor Pedro Almodóvo. Maurílio tá falando isso porque ele é simpatizante, né? Tá querendo livrar a barra aí. Mas eu fui conferir. De todos os filmes do Pedro Almodóvo, nenhum tem policial do futuro combatendo o crime. Não acredito que o cinema espanhol tenha condições de enfrentar um Robocop. Falando em Robocop, eu achei esse Robocop New Generation muito humanizado, cara. E o Robocop, ele é robô pra não terem que pagar direitos de trabalho. É ruim. Esse Robocop do Padilha é ruim. Mas é americano. Não sei nem por que eles escolheram aqui. Valizes pra ele. Mas se ele for 100% robô, eles acabam tendo que pagar IPVA. Por isso o Robocop original tinha aquele equilíbrio, né? Ele tinha só a boquinha. Que era uma boquinha pra xingar bandido e beijar na boca. Mas a boca, Maurílio, é a forma mais anti-higiênica de você manter uma relação sexual. A boca é o ânus da face. Não é pra ser usado dessa forma. Simone, vamos ver então quem foi o campeão contra... Vamos ver aqui rapidinho. Saúl ainda coloca a mão... Coloca na mão de uma menina já trabalhando em questão de gênero. Cara, a Anna Torrent, que é a atriz que trabalha no Criacorvos, é a maior atuação infantil na história do cinema. É bizarro. Então assistam Criacorvos. O primeiro também é americano e é bom, né? O primeiro Robocop é maravilhoso. O do Wolverhoven. Tudo que o Padilha fez é ruim. É, geralmente não são muito boas as coisas, não. O Wolver se coça toda vez que o filme é assistido em algum lugar. é bom, porque o Wolver ele traz pra... Assim como ele faz em Tropas Estelares, que é um filme maravilhoso e hiper injustiçado, o Wolver ele traz uma perspectiva maravilhosa no filme, que é um soldado que morre, morre, e ele é trazido à vida pra trabalhar mais, saca? Pra ser instrumento de violência do Estado, saca? É forte, assim, do Estado burguês, né? E o Wolver ele consegue traduzir isso muito bem. Não, eu sei que era piada o negócio da arma na mão de criança, tá? Eu só tô falando que a Anna Torrent é maravilhosa no filme. Só aproveitei o seu comentário, eu sei que tava fazendo uma piada. contabilizou os votos, Robocop confirmado? Então, Robocop venceu Brasil campeão mundial de cinema! Campeão mundial de cinema. Só um segundo, só um segundo, para aí um pouquinho, para aí um pouquinho. Não pode não, tá? Por quê? O Robocop é do... Esse Robocop é do José Padilha, nosso brasileiríssimo, José Padilha, mas o Robocop é americano, é USAI. Infelizmente, o título não pode ser entregue ao Brasil, o campeão mundial é os Estados Unidos. Se o Robocop fosse brasileiro, ele tava distribuindo panfleto contra a dengue e tomando água de coco com um manifestante em porta de quartel. Então o Brasil é vice campeão mundial de cinema! Parabéns! Brasil, parabéns! USA! Não, 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 não. Eu fiquei na dúvida de vir ver aqui. Não é, não. Não é, não. Sua escalação é regular. Infelizmente, o Robocop, ele já disputou uma partida oficial pela seleção americana em 87. Ó, punição é perda dos pontos e rebaixamento. E... Então o cinema brasileiro acabou? Finalmente, né? Não, não acabou não, Rogerinho. Ele foi rebaixado. Finalmente. Agora ele vai ter que disputar a segunda divisão contra o cinema capixaba, o cinema paranaense, as novelas da Record e o Sampaio Corrêa que vem forte, né? Com a renovação com o atacante Igor Catatau. Igor Catatau que foi banido do futebol, inclusive, né? Vai ficar difícil pro Brasil. Eu posso dar meu recado final, Rogerinho? Pô, abriu o precedente? Agora tá aí. Pô, não dá, né? O Brasil... Usaram uma semiótica ali com o meu Vascão, né? Agora que eu reparei. Usaram uma semiótica ali com o meu Vascão. Primeiro falando de vice, depois... Depois jogando rebaixamento. Mas ó que vice agora... Vai mesmo para a disputa, hein? Sei lá quantos vices esse ano aí. Saiu hoje derrotado, rebaixado e humilhado. Mas antes de a gente baixar a cabeça e assinar um contrato com a Record, eu gostaria de lembrar que a gente enfrentou de igual para igual cinemas com muito mais preparo físico e dinheiro que a gente. No passado, nós fomos muito o Fernando Montenegro dependentes. Mas agora, nós temos Wagner Moura jogando pela esquerda, Cassia Kis alucinando pela direita e nosso querido José Padilha totalmente perdido ali no meio tentando se... Wagner Moura pela esquerda, Cassia Kis alucinando pela direita. José Padilha pelo meio perdido. José Padilha é totalmente louco das ideias, ele não sabe o que ele é, né? Amigo do juiz. Por isso eu penso... Amigo do juiz. Amanhã, nós poderemos novamente sonhar e talvez olhar para o céu e ver as estrelas num céu ofuscado e enxergar não uma balança ou um caranguejo, mas um grande painel luminoso onde estará escrito Maurílio dos Anjos. Não faz nem sentido isso, Maurílio, o que você falou. Acabou, acabou o programa. Muito bom, muito bom. Maravilhoso. Eu gostei até mais do que o Filmes de Direita e o Filmes de Esquerda, que a gente também reagiu aqui. Inclusive aqui o Lee Sérgio falando o Curlan imitando o voiceover do Wagner Moura no outro episódio, é genial. É maravilhoso, maravilhoso. Muito bom. Mas eu gostei mais desse vídeo do que o do Filmes de Direita e o Filmes de Esquerda que também está maravilhoso. Aliás, é... Choque de Cultura é muito bom. E aí o Filmes de Direita